O presidente da Câmara comenta pela primeira vez a disputa pelo cargo que ele ocupa hoje. Sucessão na presidência já é assunto nos bastidores do Legislativo. A gente não é candidato nem só do nosso partido, nem só das nossas vontades. A Câmara, mais do que nunca, precisa ser a casa do equilíbrio, a casa que ouve a todos, a casa do povo brasileiro. Então é isso que tem que nos nortear para o próximo BN. Uma casa que mais do que nunca consiga ouvir a toda a sociedade brasileira, respeitando o espaço da maioria, mas também compreendendo que se formou uma maioria de ideias que precisa ser pautada e, se possível, principalmente na área econômica, ser aprovada.